Aconteceu nesta segunda-feira no Complexo do Mirante da Balaiada, o Sarau na Pele da Palavra. O encontro, que chega à sua 16ª edição, tem o objetivo da aproximação dos escritores de um mapa literário brasileiro variado na sua organização, proporcionando uma troca de saberes e experiências. O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé de Autoria do Jornalista e Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí, Júlio Massilva, mostra uma história verídica. Conta a história de três pessoas que foram assassinadas aqui na nossa região, região dos cocais, e que as pessoas, depois de realizarem o sepultamento deles, passaram a fazer promessas e a encará-los como santos milagreiros. Então, essa obra já pode ser encontrada nas principais livrarias da cidade e as pessoas podem, assim, conhecer um pouco mais o da religiosidade popular. Esta edição tem como homenageado Boeta Carvalho Jr., a professora e escritora de obras infantis, Josiane Maia, e Sebastião Ribeiro, poeta e escritor. Um grande acervo de livros desenvolvido e escritos por pessoas que são apaixonados pela obra literária. A criança não é um leitor qualquer. O que se escreve para a criança tem que ser bem escrito, tem que ter muita qualidade estética. Não é porque é criança que você deve subestimar, né? É um leitor muito especial. Então, só não foi mais difícil porque eu fui alimentada desde criança, o meu imaginário, pela contação de histórias. Então, isso, de algum modo, abre aí caminhos para que a gente escreva, né? Então, é isso. Mas tem que ter cuidado com a obra que se escreve para criança. O Sarau na Pele da Palavra foi um momento oportuno para levar a todos as grandes obras literárias desenvolvidas por escritores aqui de Caxias. E também, ao mesmo tempo, homenagear um dos grandes poetas, que foi Eterno Carvalho Jr. Algumas apresentações marcaram este Sarau na Pele da Palavra. Poemas de Carvalho Jr. que ficaram eternizados na memória e nos corações de todos. O Carvalho Jr. não morreu, nunca morrerá. Ele apenas se encantou. Um poeta da estirpe de Carvalho Jr., da produção de Carvalho Jr., não morre. Ele se encanta. Está eternizado nesse torrão e, principalmente, na memória de todos nós, Caxienses. Para a presidente do Instituto Poeta Carvalho Jr., José Neide, este é um momento especial para poder mostrar que sempre estará viva em nossos corações a grande obra de Carvalho Jr. e demais escritores de Caxias. Estar à frente do Instituto é algo que me fortalece, porque mantermos vivo o legado de Carvalho Jr. e fazermos aquilo que ele fazia e gostava, que era fomentar a cultura da nossa cidade. O Instituto nasceu não só para mantermos o legado do Carvalho Jr., mas para fazermos muito daquilo que ele sonhava e queria pela nossa cidade, a nossa cultura e a nossa literatura. Oh, Guerreiro Carvalho Jr., nosso pai, chefe da tribo da poesia. Oh, Guerreiro Carvalho Jr., nosso pai, envia o sangue do Tupu. Travizório Jr., as horas foram os santos solitários do Sabiá. Oh, Guerreiro Carvalho Jr., nosso pai, ofertamos-lhe o cheiro das matas e dos capequeiros, o sangue seco das cigarras e o ronco do pisouro Mangangá. Oh, Guerreiro Carvalho Jr.